Nós estamos aqui, saímos da ilha. Por quê? Porque lá era indígena. O governo botou nós para fora de lá. Saímos de lá. Estamos aqui. Vamos dar uma fé e a gente está infiltrando aqui dentro de novo. Que negócio é esse? O mundo inteiro é passear indígena. Toda a expedição, quando ela é realizada, a finalidade dela justamente é liberar uma área para um fim econômico determinado. Esses índios ficarão com as suas terras demarcadas, quer dizer, e asseguradas. É só. Henrique e Marcelo. Mas, como você está aí? a vida, o ojo pôr o pôr o pôr a oi nê. O que é que é que é? Não vai nem ver, né cá. Não vai ver isso. Agora, eu quero ver o meu pôr. É o meu pôr. É o meu pôr. É o meu pôr, é o meu pôr. 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 . . . Amém.